O maior comedor de bosta do Brasil está passando por dificuldades. Repito, o maior comedor de bosta do Brasil está passando por dificuldades. Isso é triste. Isso honestamente é triste, do fundo do meu coração. É uma situação triste, tá? Então se preparem para chorar, mas também para sorrir. Mas também para se revoltar, mas também para se entristecer de novo. E para sorrir de novo. E para recuperar a esperança. E para chorar de novo. E para vomitar. E para gozar enquanto vomita. Se preparem para essas nove emoções. Bom, vamos lá então. Vamos ver a situação do Gustavo Skate aqui. Que eu estou por fora. Eu acho que esse primeiro vídeo aqui é bad vibe. Mas a gente tem que passar pelas coisas bad vibes da vida. Vamos ver qual é o assunto. Gente, é a primeira vez que eu vou fazer isso na minha vida. Puta que pariu. Já começa chorando, mano. Que bad, que bad. Eu estou tendo provavelmente uma crise de mania. Eu não sei. Mania de comer... Bosta! Zoa, zoa. Para, gente. Só estou rindo para não chorar, tá bom? Rindo para não chorar. Eu não consigo chorar direito porque eu estou muito depressivo. Eu, mano, juro por Deus que eu não queria estar fazendo isso, velho. Eu preciso muito de ajuda. Eu estou há um ano, um ano, nessa situação de Gustavo Skate, sozinho. Eu não tenho advogado. Eu não tenho assessora. Eu estava contratado numa agência de atores que me demitiu. Eu estou desempregado há seis meses. E eu recebi muita promessa de ajuda de gente famosa falando que ia me ajudar. A minha mãe está me ajudando com dinheiro. Ajuda ele aí? Será que eu posso mandar uma caixa de cocô na casa dele? Isso ajuda, né? De alguma forma. Como é que você está passando fome se você come bosta? Começa por aí. É o recurso mais infinito que existe. Bosta. Todo mundo caga. Até a pessoa mais fodida tem cocô pra doar. Brincadeira, vamos ver a situação do cara. Ele foi demitido, ele está há seis meses desempregado. Isso é foda, né? O assunto é bosta? Não, não é bosta. O assunto é Gustavo Skate. Não necessariamente bosta. Não está brincando o cara a bosta. Não tem nutrientes, cara? Ah, foi mal. Não sabia. Eu não estou pobre. Eu não estou passando fome. Mas é desesperador você receber hate todos os dias. E você não conseguir mais trabalhar com uma carreira que eu construí a minha vida toda. Eu não queria estar fazendo isso. Eu não sou famoso o suficiente. Vocês me conhecem apenas como Gustavo Skate. Mas esse não é nem meu nome. O meu nome é Fernando Mais. E eu tinha toda uma carreira antes dessa porra. O nome do cara não é nem Gustavo, né, mano? É tipo o pseudônimo. É... O Gustavo é o Heisenberg dele. Heisenberg para comer bosta. Diga meu nome. Diga meu nome. Gustavo Skate. Você é verdade. Esse não é nem meu nome. Esse não é nem meu foder do verdadeiro nome. O meu nome é Fernando. Fernando Mais. O cara é Mais. O sobrenome Skate é mais style do que Mais. Então eu estou desesperado pedindo ajuda porque eu não sei mais o que fazer. E eu tenho... Eu tenho diversas vezes essa porra dessa crise. E eu estou um ano fingindo que eu estou bem. Fazendo piada com a situação. Mas eu juro por Deus que eu não aguento mais. Eu achava que ele era suave com a zoação porque é ele que incentiva a zoação, né? Sempre que tem qualquer postagem, assim, brincando com cocô de leve, já tem um comentário do Gustavo Skate embaixo. Qual a pira dele? As pessoas dão hate dele porque ele tem fetiche em bosta. E é pai a isso. De verdade. Tipo assim, mano, por que só não zoar o cara, tá ligado? Pra quê? Xingar o cara. Tipo, por que você vai xingar alguém que está comendo bosta, mano? Por que você vai xingar? Coitado do cara, tá ligado? O cara só está comendo bosta. Não tem como você fazer menos mal pra sociedade do que isso, tá ligado? Assim, você está na sua, comendo a sua bosta, tranquilo. Não tem porque você tomar hate, mano. Tipo, é só zoar. Ele mesmo estava zoando. Mas aí que é foda. Tipo assim, ele mostrar que está zoando faz parecer que é aceitável zoar, né? Pô, a imagem que você tem na internet é a imagem que você coloca, né? A imagem que ele colocou foi a de comedor de bosta. É duro dizer isso, mas a pessoa que mais popularizou a começão de bosta relacionada ao nome dele foi ele mesmo, né? Foi ele mesmo que zoou com isso. Mais do que todo mundo. Foi em podcast falar disso e tudo mais. Chega uma hora, né, que nem o comedor de bosta aguenta mais. Mano, pra você ver a internet é tão fodida pro psicológico que um cara que consegue comer merda não tancou o Twitter. De tão filha da puta que é. O bagulho é apagar o Twitter, mano. Apaga o Twitter. Tipo assim, um cara que come bosta não conseguiu tancar, tá ligado? Ninguém vai tancar. Porra, quem puder me ajudar de alguma forma, eu tô aqui. Provavelmente eu vou me arrepender de tudo isso que eu tô fazendo. Mas eu sou um ser humano, eu não sou Jesus Cristo. Eu tenho meus momentos ruins, todo mundo tem. Foda-se tudo, é isso. Desculpa qualquer coisa. Não, tá desculpado, paizão, que é isso? Tá, enfim, ele postou isso aqui, né, pedindo ajuda. Não sei qual que era a ajuda que ele queria. E algumas pessoas estão falando que ele... Jesus comia bosta. Não, 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 não. Ele justamente falou isso. Jesus não comia bosta. Você entendeu errado, pô. Tô jantando? Mas o que que tem? A gente só tá vendo o cara. É a cara, é o rosto dele, não é um prato de bosta. Agora, isso aqui vai foder um pouco a cabeça do... Isso aqui é o que tá fixado no perfil dele. Olha que cara interessante. Mas aí é foda, tá ligado? Ele que se vinculou com essa imagem. Isso é um bagulho que não sai da cabeça das pessoas, tá ligado? Algumas coisas as pessoas esquecem. Tipo assim, o Bolsonaro falando que ele é imbrochável, falando que tu vai comer a esposa dele mais tarde. Isso aí o povo esquece. Mesmo tendo a ver com o sexo, tá ligado? O que mais? Que outro exemplo de sexo que as pessoas esquecem? A Sandy que deu o cu. A Sandy que dá o cu. As pessoas lembram, mas quase não falam sobre. Agora, comer bosta é demais pras pessoas esquecerem. É um bagulho que vai entrar na sua cabeça e não vai sair mais. Você linka o seu rosto e o seu nome com o cara que goza comendo bosta. Não é nem só comer bosta. É gozar comendo bosta. Nem todo prato de bosta vai ser um prato bom, né? O Dudu Camargo só cagou. Ele nem comeu. E as pessoas já não vão esquecer. Tipo assim, as pessoas não vão esquecer. Desiste de tentar ter outra imagem desvinculada disso. Não tem como, mano. Não tem como. Tá, enfim. Vamos ver um outro vídeo aqui que ele postou. Que ele tava mais calmo e talvez ele consiga explicar melhor a situação. Ó, eu decidi que eu vou desabafar de uma forma menos midiática, tá? Eu sei que pode ficar longo, pode ficar cansativo, mas pode ser que alguém se interesse. Nós aguenta, nós aguenta. Nós quer chumbo. Sei lá. Então, vamos lá. Por que eu fiquei mal depois de um ano do meu espoused, né? Enfim, pras pessoas que me acompanham, principalmente no Twitter, eu virei uma figura muito conhecida ali dentro por fazer memes sobre o assunto. E eu assumo aqui pra vocês que, obviamente, foi estratégico. Imagina que a minha forma de lidar com o humor foi transformar isso como uma leveza pra mim, pras pessoas, já que muita gente me segue e também é fetista. Não tem o que fazer. E pra tentar reverter minha imagem. Eu não ser o reteado e ser o cara engraçado. Eu fiz durante um ano e eu comecei até a me viciar em autoaceitação. Assumo mesmo. Aí que tá, mano. Eu acho que ele tá sendo injustiçado, mano. Ele quis ser o cara engraçado e ele virou o cara odiado. Você vai pegar seu celular ou seu computador e vai entrar nas páginas do cara pra xingar ele porque ele gosta de comer bosta? Engraçado por gostar de bosta? Não. Você não tem como falar que isso não é engraçado. Isso aí é piada pronta, pô. Se você come bosta, você é uma piada pronta. Aí é só você se aproveitar disso pra zoar, né? Não tem como não zoar. Você vai ter que zoar, não tem o que fazer. Não tem outro caminho, tá ligado? Ou você zoa, ou você zoa. Não tem pra onde fugir. Eu comecei a me bitolar em ficar procurando sobre o assunto. Pode ver que eu virei a caipora do cocô no Twitter, né? Mas era estratégico. O caça bosta. As pessoas... O estrategista. Verem o cara engraçado. O estrategista da bosta. Só que uma hora cansou, cara. Eu recebo hate de verdade todos os dias. E até tô calejado de hate. Mas a coisa que tava me deixando muito frustrado e puto de verdade são pessoas que hyparam há um ano atrás, me prometeram coisas e não cumpriram. Aqui ele tá falando do Felipe Neto. Parece que o Felipe Neto foi um dos principais responsáveis pra todo mundo descobrir que ele come bosta. E não foi só o Felipe Neto, não. Enfim, a notícia passa, mas a minha vida não passa. Então, cara, às vezes eu vou na rua, as pessoas tiram foto de mim e falam olha o cara que come merda. Isso é paia demais, mano. Caralho, isso aqui não... Nossa, mano. Não compensa mais saindo de casa. Muito difícil. É muito difícil passar por isso. E eu vou passar por isso a vida toda. Eu sei disso. Muito provavelmente eu não vou conseguir nunca mais fazer um comercial na minha vida. E ok. Fazer o quê? Isso aconteceu. Então, é muita coisa pra pensar sozinho, estrategicamente. Agora, eu acho injusto ele ser um dos maiores do ramo e não tirar nada com isso. Rapaziada, o hobby do cara é comer bosta. E ele é o brasileiro mais conhecido por isso. Ele é o maior comedor de bosta do Brasil. Vocês conseguem concordar comigo nisso? Ele é. E é um fato. Agora, quando o cara tem outros hobbies, ele consegue monetizar em cima. Ah, o cara é o cara mais da academia do Brasil. É o cara mais forte. Ele consegue ficar famoso na internet. Ah, o cara é o melhor do CS no Brasil. É um hobby dele. CS, ele é o melhor. Ele consegue monetizar. Ele é o melhor no hobby dele. Ele é o mais conhecido, pelo menos. Não sei se ele é o melhor. Não sei se ele é o melhor comedor de bosta que tem, mas ele é o maior. O maior comedor de bosta. E ele não consegue monetizar essa parada, tá ligado? Sendo que ele é o maior do hobby dele. É injusto isso. Se você é o maior no seu hobby, a Saori é maior. Que Saori? Amigo, se eu nunca ouvi falar dessa tal de Saori, é porque ela não é maior que ele. Se você coloca Saori e Gustavo Schett no meio de uma praça em São Paulo, eu acho que vai passar várias pessoas e não vão saber quem é nenhum dos dois. Mas eu acho que mais pessoas vão tirar fotos dos Gustavo Schett e digitar, olha o comedor de bosta, Saori Kido. Mano, meu Deus, como é que todo mundo do chat, dos dois chats, sabe que porra é Saori Kido. Caralho, realmente existe. Meu Deus, como é que vocês sabem disso? Como é que tem tanta gente no chat que sabe disso? Meu Deus, é o chat dos comedores de bosta. Bom, então essa vai ser a intro das minhas lives a partir de hoje, tá rapaziada? Olá, comedores de bosta! Sejam bem-vindos à live do Reizinho das Mitadas. Salvou a minha vida. Se eu tô aqui hoje, é porque eu já tomava antidepressivo antes do meu esposo. Então, obrigado, papai do céu. E, obviamente, obrigado a todas as pessoas que me ajudaram e me apoiaram. Mas essa... Papai do céu? É o papai do céu que criou o Rivotril? A terapia também. E eu fiquei sem dinheiro pelo desemprego pra fazer terapia. Então eu tô sem terapia há seis meses. Eu fui demitido da balada que eu trabalhava porque ela faliu. Ah, mas... Calma aí, aí não tem a ver. Não tem nada a ver com a sua merda, pô. Até podcast famoso me demitiu por eu ser o Gustavo Sketch quando eu comecei a trabalhar lá. Enfim, gente, é muito difícil. Tem que ver se esse cara é um bom profissional também. Quer dizer, ele só foi demitido por ser ruim, né? Não por comer bosta. Muita gente come bosta e trampo de boa aí, pô. É, se põe no meu lugar, é difícil pra conseguir emprego de comida porque eu sou o cara do cocô. E, cara, pensa que assim... O que eu acho um absurdo, porque cocô tem tudo a ver com comida. O cocô é a comida, tá ligado, em outro estado dela, mano. Muita sacanagem isso aqui. Alô, Burger King, vamos chamar o cara. Pô, não é o Burger King que gosta de pegar as pessoas canceladas, as pessoas que estão em polêmica pra fazer ad? Pega o cara aí, ó, faz um milkshake, um ad do milkshake caindo no copo. E aí o Gustavo Sketch aparecendo. Perdeu todos os clientes. Sim, o meu primeiro curso de teatro foi em 2004, há 20 anos atrás. Imagina você estudar e ter uma puta... Tipo, puta não, né? Ter uma carreira de anos pra ser destruída por um falso... Ele tinha uma carreira de anos, agora ele tem uma carreira de anos. E eu acho que o livro dele não fez tanto sucesso, porque ele lançou um livro dessa grossura. Ele lançou um livro mais grosso que a Bíblia. Regra clara no mundo da escreveção de livro. Não se lança livro maior que Bíblia, porque senão vão achar que você tá brincando de ser Deus. Logo com o livro pra falar de cocô. Eu não fiz nada de errado. Enfim, fui fazer uma piada... Habla? Como assim, hablou? Eu acabei de tirar isso do cu, rapaziada. Acabo de tirar um bagulho do cu e os caras... Hablou, hablou, tá hablando. Agora eu queria saber sobre esse contexto aqui. Qual que foi o problema que ele fez a brincadeira e não gostaram? Nesse gatilho negativo, foi num dia que eu não tomei o antidepressivo e o meu humor estava baixo. Nisso eu li Hates. Muito específico, muito específico. Estação muito específica. E eu respondi pela primeira vez os Hates. Eu fiquei um ano sem responder Hates. Sem mandar ninguém tomar no cu. Coisa que eu acho que 98% das pessoas que estariam no meu lugar no ano passado, saindo em todos os noticiários, teriam feito um vídeo chorando e pedindo ajuda. 98% das pessoas teriam chorado e pedido ajuda? Acho que não. A maioria das pessoas nem chora. Só chora na frente da mãe e da mulher. Então, enfim, eu precisava desse momento. Eu estava ficando doente de verdade porque eu tenho várias crises sobre Gustavo Schett e sobre Fernando Maia. Eu recebo várias opiniões de vocês falando procura um emprego CLT, assume o Gustavo Schett e ganha dinheiro com isso ou vai procurar outra coisa para fazer. Três conselhos ótimos, mano. Não, quem sonha para falar? Porque eu também não trabalho, né? Eu estou aqui sentado fazendo live. Mas, caralho, três conselhos bons. Assume o Gustavo Schett, é um bom conselho. Faz outra coisa ou pega um trampo CLT. São as únicas opções que tem. Cara, você é uma referência sobre fetiche e aí as pessoas não me apoiam sendo do fetiche. São muitas opiniões e eu não faço ideia do que fazer da minha vida. Deixa o caba comer bosta, irmão. Olivia, você chegou agora, tá bom? Porque se você tivesse chegado antes, você saberia que eu sou o único aqui que está defendendo o cara. Eu sou o único aqui que estão falando. O cara tem que comer bosta mesmo. Ele é o maior comedor de bosta do Brasil. Agora você chega agora e tá... Deixa o cara comer bosta. Eu que estou deixando. Eu lá e gravei o vídeo e postei sem pensar. E não me arrependo. Para mim é muito mais difícil do que assumir o fetiche que eu sempre vou falar que eu amo o meu fetiche. O bafo de bosta que esse cara deve ter? Não, mano. Só escovar os dentes, pô. Não todo mundo teria bafo do que come. Porque quem sou eu, Gustavo Schett e Alfredo Hernando, ambos são a mesma pessoa, eu amo essa porra. Caralho, é vídeo de Bruce Wayne abrindo o coração. Batman, o Bruce Wayne é tudo a mesma coisa. Eu sou o Gustavo Schett, eu sou o Fernando, tanto faz. Para mim é mais difícil tirar todas as máscaras e me despir e chorar e pedir ajuda. Para mim é muito mais difícil. E eu fiz porque eu precisava. Estou com o soluço. Fiz o vídeo como um desabafo necessário, postei com a intenção de viralizar mesmo. É... Porque eu preciso de ajuda. E, cara, eu já pensei em várias barbaridades. É uma... É a minha realidade. Eu tenho depressão. Pô, as pessoas... As pessoas são foda, né? Ninguém mandou comer merda, faz um concurso público, o Subway daqui de sorriso está contratando. Está todo mundo desempregado, está todo mundo fodido. Então, qualquer pessoa que vê, qualquer pessoa chorando por qualquer coisa, vai falar, vai trampar lá no Subway, seu merda! Sendo que eu também não sei se é por esses caminhos, os bagulhos. Eu sei que você ama o que fazia, ainda quer seguir com a carreira de ator, mas dá um tempo. Se desliga e tenta emprego em lugares públicos. A internet está te fazendo muito mal, e isso só tende a piorar se você continuar. Mano, aí que tá. Esse é um bagulho, depois que você se expõe na internet. Não que ele se expôs, né? Ele foi exposto, no caso, né? Aí que tá a bosta. Como é que ele vai trampar no lugar normal agora? Como é que ele vai, tipo, trampar no McDonald's de caixa, atendendo o McDonald's, sendo que... As pessoas vão tirar foto dele, ou vão gravar a história dele. Ah, o comedor de merda! Não vou comer lanche do comedor de merda, não! Aí vai chegar no McDonald's, o McDonald's vai demitir ele, porque ele é o comedor de merda fazendo lanche. Não dá, mano! Ele vai ter que trampar de alguma coisa que usa máscara, que aí ele não vai ser reconhecido. Tipo, o cara que faz a solda, tá ligado? Máscara de solda. Tá aí, ó. Gustavo Sketch, se você estiver assistindo esse vídeo, Fernando Mais, curso de solda, hein? Curso de solda. Dá dinheiro. Já ouviu falar que dá dinheiro. Tá, e aí teve a situação de que o Felipe Neto ajudou ele. Aqui, ó. Postagem do Felipe... Porque eu acho que o Felipe Neto, né, tem que cuidar da imagem dele, e querendo ou não, ele foi uma das pessoas que fodeu o Gustavo Sketch, né, eu acho. E também, né, deve ter se sentido compadecido com a história. Ou ele também come bosta. Brincadeira. Mas, fortes convicções de que o Felipe Neto também come bosta. Já conquistou tudo. Tem 200 milhões de inscritos, uma casa de 500 bilhões de reais. Não sobrou mais nada pra fazer. Aí chegou um dia que ele cagou e pensou, bom, só resta isso, né, pra conseguir todas as conquistas do jogo. Tá, aí o Felipe Neto marcou ele aqui, ó, arroba firmar. Se eu realmente não tenho um emprego para oferecer agora, você não merece passar por nada disso. É um ódio e um horror totalmente desproporcional. Vou te mandar 3 mil reais por mês durante um ano pra que você possa usar como base e se reerguer. Você vai vencer. Olha, mano, aqui, ah, mano, aqui o cara foi o anjo na vida do maluco. 3 mil reais por mês durante um ano. E ele falou aqui, ó, eu não tenho emprego para oferecer agora. O cara que é funcionário do Felipe Neto agora e recebe 3 mil reais por mês tá puto da cara. Tá puto. Chega agora, você que é funcionário do Felipe Neto e recebe 3 mil, chega nele e fala, amigo, me demite, contrata ele no meu lugar e me dá esses 3 mil reais por mês aí de graça. Ele quer trabalhar, eu não quero. Ele quer trabalhar, eu não quero. Eu tô trabalhando pelo mesmo dinheiro que você vai dar pra ele. Agora, mano, eu tinha sentido pena da situação do Gustavo Schetti, mas eu acho que ele tá indo um pouco longe demais. Dá pra trampar de Batman, dá pra trampar de Carraço, dá pra trampar de Urologista. Porque o Felipe Neto, ele postou isso aqui, ó, que ele tá dando 3 mil reais por mês pro cara, a troco de nada, ou seja, o cara pode dormir todo dia sem fazer nada que vai cair 3 mil reais por mês na conta dele. Isso é mais do que muita gente ganha trampando. Então já tá legal, né? Mas daí, né, o cara dá a mão, ele quer o braço. Mano, eu juro por Deus que eu te agradeço demais por essa ajuda. Só faltou mais aqui depois, né? Mas você pode me ajudar também com assessoria, advogado, indicação de trabalho? Que isso, tá ligado? Vai se fuder, mano, só agradece, mano. Tá, tá, calma aí, calma aí, deixa eu terminar isso aqui. Indicação de trabalho, leia os posts do meu feed, eu tô mal, tô doente, isso tudo vai me afetar pra sempre por causa das notícias. bosta, agora ele é mais conhecido ainda por seu comedor de bosta e caralho, mano, isso aqui... Eu sei que o cara tá em depressão e eu sei que o cara tá desesperado e eu sei que o cara tá, tipo assim, num momento de fragilidade. Mas, mano, isso aqui você tem que ser muito corajoso, mano. Um cabra tá te dando 3 mil reais por mês de graça e aí o Felipe Neto ainda responde vamos falar no privado e ver como processar quem precisa ser processado. Se tiver um caminho pra isso, conta comigo. É absurdo o Google servir como destruição de reputação nos resultados da busca pelo seu nome. Amanhã vamos ver com os advogados o que dá pra ser feito. O Felipe Neto tá falando que existe um complô do Google, né? Pra fuder a vida do Gustavo Scati. Porque quando você pesquisa o Gustavo Scati aparece relacionado ele ao comedor de bosta. Sendo que, tipo assim, esse é o bagulho que ele é mais conhecido por fazer, tá ligado? É igual o Luvo de Pedreiro falar Ah, o Google tá me boicotando. Só coloca eu falando receba, receba, receba. Não coloca as outras coisas que eu faço. O Google se torna responsável e solidário quando não remove os conteúdos. O que que é isso, mano? A culpa é do Google agora. A culpa é do Google agora. Tá ligado? De trabalho ou de trabalho que você quer? Porque se for de trabalho arruma um rápido pra você. Traz a carteira. Larga lá no atacadão. Tão pegando repositor. Olha, o pessoal tá puto. O pessoal tá puto, mano. Tem como, ó. Tão contratando auxiliar de produção, supermercado, vai num shopping, vai capir um lote. O ser humano tá nem aí pra paçoca. Tá, tem mais algumas opiniões aqui. Mais algumas opiniões pra gente ler. Opiniões do povo. Gente, ajudam ele. Nós já sabemos onde isso vai parar. Espaço vírgula espaço. Ele precisa de ajuda urgente. Não se deve brincar com depressão, ansiedade, etc. Isso é sério. Quem já tem ou teve caso na família sabe que é sério. Ele está desesperado. Graças a Deus está pedindo ajuda. Então não critiquem, ajudem. Deus te proteja. E agora? Vocês estão se sentindo mal agora? Depois das palavras da Mirelle Pedrosa. E agora? Cadê aquela brincadeirinha toda que tava tendo? Agora parece que o clima caiu, né? Minha Nossa Senhora, você ainda tá tweetando... Caralho, ele printou a mensagem com 28 segundos. Minha Nossa Senhora, você ainda tá tweetando 7 mil do Gil, 30 mil do Felipe Neto, perturbando outras celebridades, expondo a própria mãe, você é muito doente, se manca folgado. É, 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 é... Sei lá, sei lá, sei lá. Tipo assim, ele ainda ganhou 7 mil reais do Gil do Vigor, né? Ele tá conseguindo a grana, tá ligado? Do que ele queria. Ele tá conseguindo, mano. Tá dando certo. Ei, Podpá, quero muito trabalhar com vocês. Vamos trocar uma ideia? Mítico Jovem, Igor Cavallari e Defante Diogo. O que o Defante tem a ver, né? É, acabei de ficar 55 minutos no telefone com o Arthur Molle do Val. Eu não sabia nem se o cara era de direita ou de esquerda. Pra mim, não importa isso agora. Ele ligou pra me aconselhar, disse que não... O cara falou com o Arthur Molle. Fazer algo com a minha própria vida. Se ela cagasse, se limpou com o dela com a língua.